Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo-aula. Receba meu beijo, meu carinho, minha saudade, meu apertado abraço, cheio de saudade, de conhecimento, de troca de conhecimento, porque a gente aprende muito, na verdade, com vocês. E vamos à gramática, tá bom? Dando seguimento aí à classe gramatical substantivo. Nós iremos ver o gênero, tá? O grau e o número do substantivo. O gênero que a gente viu na aula passada, pois nós iremos ver grau dos substantivos e número do substantivo. O que é o grau do substantivo, gente? O grau do substantivo nada mais é do que a questão de tamanho, certo? Diminutivo e aumentativo. Observem o texto, tá? Dramática Sessenta e cinco Vamos lá Leia o poema e observe as palavras destacadas O sabichão do camaleão tem roupa de montão Camisinha amarelinha verde no roupão Blusa pintadinha azul no jaquetão Esse camaleão Troca de roupa como troca de humor Que coisa mais louca é saber sua cor Dizem não, isso é verdade, né? Que ele se adapta, ele muda a cor da sua pele de acordo com o ambiente, né? Observem Os substantivos variam em grau para indicar o tamanho dos seres Jaqueta, tamanho normal Jaquetinha é o diminutivo, menor Jaquetão é o tamanho que é aumentado, é maior, tá? Os graus do substantivo são dois Aumentativo e diminutivo Muito bem Geralmente o grau diminutivo Menininha, menininho Zinho e zinha O que a gente está dizendo? Que é as terminações NHO e ZIN e ZI NHO para o gênero masculino E ZINHA para o gênero masculino Isso nós estamos referindo aqui ao substantivo E a gente também vai ter o INHO para o gênero masculino E NHO para quem? Para o gênero feminino Observem Geralmente o grau aumentativo é formado com as terminações As palavras grande e pequeno também podem indicar o grau do substantivo Diminutivo Observem O gado pequeno, gatinho Aí ele diz, ó Gado grande, gatão Fique ligado Nem todos os substantivos terminados em INHO e ZINHO Estão no grau diminutivo Exatamente A gente tem que estar atento Aí, ó Veja o exemplo Vizinho Vizinho não é diminutivo É a própria grafia da palavra Que expressa o quê? A sua palavra normal Observe lá em ZINHO Ou seja, jaqueta É o seu tamanho normal Ou seja, aqui é a própria palavra Nem aumentativo Nem diminutivo Tá certo? Vamos seguir Nem todos os substantivos terminados em INHO Estão no grau aumentativo Vizinho Camaleão Camaleão também está no seu tamanho normal Nem é aumentativo Nem diminutivo Então a gente tem que ter cuidado com essas palavras Tá bom? Página 66 de gramática Diz o seguinte Veja abaixo alguns substantivos em seus grandes Aumentativo e diminutivo Forma normal Grão diminutivo Grau diminutivo Grau aumentativo Anel Anelzinho Anelzão Anelão Animal Animalzinho Animalão Vamos ver aqui Muro Murinho Muralha Diferenciou Foi, ó Nariz Narizinho Narigão Voz Vozinha Vozeirão Isso aqui são exemplos de grau Tá? Tanto no diminutivo Quanto no quê? No aumentativo Vamos ver lá na página 82 Da língua portuguesa O que é que ele vem dizendo pra gente A nível do substantivo em geral Gente, mais uma vez É muito simples No número Opa Perdão Não é 82 não, tá gente? É na página Vamos ver 32 Página 70 Cadê você? Página Tipo Não é Peraí que eu acho já 72 75 Pronto É na página Língua portuguesa Página 90 Ele vem trazendo pra gente Mais algumas explicações Sobre grau dos substantivos Nós já entendemos Que o grau do substantivo Tá se referindo ao tamanho Dela Da pessoa Do objeto Do animal Da árvore E assim vai, né? Tá se referindo ao que Olha só Além das variações de gênero E número Os substantivos Podem também Variar em grau Além do grau normal Que é a palavra em si, né? O substantivo pode estar No grau diminutivo Ou no grau aumentativo Em geral Essa variação Está relacionada O que? Ao tamanho Do objeto Ao tamanho da pessoa Ao tamanho da coisa Ao tamanho do animal E por aí vai Sendo o grau diminutivo Usado para as coisas Do tamanho pequeno E o grau aumentativo Para as coisas No tamanho grande O grau normal Como se pode deduzir Será usado Para as coisas De tamanho que é regular Veja o exemplo Chapéuzinho Chapéu Chapelão Quem é o seu grau normal? Chapéu Diminutivo Chapéuzinho Aumentativo Chapelão, né? Aí vem alguns exemplos Na parte 90 Amiguinho Amigo Amigalhão Boquinha Boca Boca Bichinho Bicho Bichão Murim Muro Muralha Torrinha Torre Torrão Aqui tem vários Outros exemplos É só para vocês Terem uma ideia Aí vamos lá Agora sim Na página 82 De outra parte Do substantivo Que é o número Do substantivo Esse número Ele está se referindo A singular E a plural Singular Singular Signular Quer dizer Que só há Uma coisa E plural Quer dizer Que é de duas A mais Por exemplo Professora Singular Professores Plural Exemplo Tá? Borracha Singular Ou seja O número Do substantivo É singular Borrachas Substantivo Que? Qual o número De? Plural porque representa mais de um. Então, vamos recapitular. O grau do substantivo está relacionado ao tamanho do objeto, da pessoa, do animal. Por exemplo, relacionado ao pequeno e ao grande, diminutivo, aumentativo. Existem algumas terminações que a gente viu lá na gramática que são usadas para determinar o grau desse substantivo. A gente viu aí z-i-n-o, z-i-n-a-a, i-n-o, an, arrão, e aí vai. Já no número do substantivo está relacionado à quantidade. A quantidade, grau, tamanho, número, quantidade. Tá certo? Então, vamos lá. Simular. Isso no... Ok? Para não há dúvida. Na língua portuguesa, o livro. Página 82. Além de sofrerem variações de gênero, os substantivos também podem variar em número. Ou seja, eles podem se referir a uma quantidade única, que é o singular, ou a vários elementos, que é o plural. Em geral, para levarmos uns substantivos para o plural, apresentamos o S e no final, está as palavras. Mas aqui, gente, não são todas as palavras. O S, ele tem essa representatividade de plural, mas vocês vão se deparar com palavras que terminam com S, mas não quer dizer que está no plural. Porque é a grafia da sua escrita. Entendeu? É a forma ortográfica dela descrever. É a grafia original. Para saber que aquela palavra é um plural, aí vai entrar outras regrinhas para saber se se trata de um singular ou de um plural. Vamos lá. Em geral, pronto, já falamos, né? Tem aí, ó, livro, livros, vasos, vasos. No entanto, ó, nem todo substantivo aceita apenas o acréscimo de S. Veja as regras a seguir. Para formar o plural do substantivo terminado em R, S e Z, acrescenta-se a terminação E, S. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis termina em que? Exatamente, em S. Mas não quer dizer que ele está no plural. Para dar a característica, ou seja, o número a esse substantivo de pluralidade, eu vou acrescentar o que aí? Lápis. Lápis. Exatamente. Vai modificar, tá certo? Observei, ó, amor, amores, mês, meses, juízes, juízes, tá certo? Os substantivos que terminam em M formam o plural, trocando-se M por N, S. Homem. Homem é singular. Homens, com terminação E, N, significa plural, certo? Isso, porque não... Exatamente. Poderia só acrescentar um S no M no final? Não, porque aí está a grafia dessa palavra, vai estar escrito o quê? Erradamente. Errada, né? Então, para ter certeza, faz a regrinha básica aí. Palavras terminadas em M, tiram o M e acrescentam-se M, S. Ok? Aí, já vemos lá. Um exemplo. Algo, alguns. Jovens, jovens. Nos substantivos terminados em Al, L, O, U, troca-se o L por I, S. Gente, grave isso aí. Isso é muito importante, tá bom? Nos substantivos... Já foi, né? Quintal, quintais. Cachecol, cachecolas. Anel, anéis. Azul, azus, tá certo? Essas terminações são muito importantes. Os substantivos terminados em I, U, formam dois plurais. Quando oxítonos, troca-se I, U por quem? Por I, S. Funil, funis. Pernil, pernis. Quando essa palavra é um proparoxítono, troca-se o I, U por E, I, S. Tá bom? Teixo. Textes. Útil, úteis. Substantivos que terminem em ã podem formar o plural com ãs. ãs ou Ons. Exemplo. Irmãos. Capitãs. Confissões. Tá? Os substantivos proparoxítonos, terminados em S ou em X, tem uma única forma para o singular e para o plural. Flexiona-se apenas o artigo. Ou seja, a palavra permanece a mesma. Não vai retirar nem acrescentar nada. O que vai dar a ela essa ideia de singularidade e pluralidade é quem? A outra classe gramatical conhecida por artigo. Definidos e indefinidos. Tá bom? Aí tem lá o A Fênix. As Fênix. Mudou a palavra Fênix? Não. O que foi que mudou? O artigo. Muito bem. Perfeito. O ônibus. Os ônibus. Mudou a grafia de ônibus? Não. Mudou o que? O artigo. Muito bem. Substantivos compostos, formam o plural de diversas maneiras. As duas palavras serão levadas ao plural quando o substantivo for formado por substantivo mais substantivo. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Carta, bilhete. Cartas, bilhetes. Porco, espinho. Porcos, espinhos. Então, ele vai receber ali os dois S. Substantivo mais adjetivo. Substantivo a gente já sabe. Adjetivo é a qualidade que a gente dá ao sujeito. Amor perfeito. Amores perfeitos. Sabiar pretos. Sabiás pretos. Numeral mais substantivo. Numeral é também uma classe gramatical que representa ali a questão também, tá gente? De uma quantidade. Vamos ver lá. Primeira dama. Primeiras dama. Lembra do numeral? Cardinal. Original. Fracionário. Multiplicativo. Coletivo. Tem tudo isso. Exatamente. A gente vai aprender mais na frente, tá? Vamos lá. Primeira dama. Primeiras dama. Terça-feira. Terças-feiras. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural. Quando ele é formado por verbo mais substantivo. Como é essa formação? Observe aí, ó. Bate boca. Bate bocas. O que é que ele tá dizendo? Quando eu vou escrever, tá? E tem que estar atento à questão do número dos substantivos. Quando se refere a um substantivo composto, eu só vou modificar, ou seja, eu vou passar a palavra para o plural, tá bom gente? Se ele tiver um verbo. Bate. Vem do verbo o quê? Bater. Eu bato, tu bate, eles batem, nós batemos. Batemos aonde? Na porta. Certo? Na janela. Observem lá. Bate boca, bate bocas. Observe que o verbo não recebeu aí o S, mas bocas, que é um substantivo, recebeu. Olha o outro. Quebra mar. Quebra, vem do verbo quebrar. Eu quebro, tu quebra, eles quebram, nós quebramos, nós quebrais, nós quebreis, e aí vai. As conjugações do verbo da frente. Então, como é que fica? Quebra mares. Observou que o verbo quebra não sofreu nenhuma alteração. Permonece a geografia na sua natureza. Jamais, por ser o substantivo, recebeu ali o S para dizer que aquela palavra, aquelas duas palavras ali, se refere ao quê? A mais de um, né? Tá certo? A pluralidade. Palavras repetidas. Como é que a gente vê isso aí, ó? Tico, 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 tico. Quando eu trago duas palavras para representar uma que se repete a sua grafia, somente uma fica no plural. A outra permanece no singular. Mas a gente sabe que ela se refere à pluralidade. Bate, bate. Bate, bate. Quero, quero. Quero, quero. Entendeu? Tem que estar atento a essas regras. Guardem essas regras. Estudem essas regras. Que isso aqui eu vou cobrar na prova. Vamos lá. Vamos agora voltar ali para a gramática. Que a gente vai ver o que é que a gramática fala. Gente, isso aqui que eu estou dando é gramática. Ah, o que a gente está vendo na língua portuguesa também é gramática. É assim. Português, né? Gênero. Não, a gente viu gênero. Gênero. Cadê? Qual é a página aqui? Grau de substantivo. Ok. Vamos ver. O número, né, gente? Ele fala do número também. Gênero do substantivo. Número do substantivo. Gamática, página 61. Leia o poema. Anta. Anta é bem giganta. Tem tromba igual elefanta. Antes era tantas asa antas. Hoje existe quantas? Antas, né? Ou os substantivos podem estar no singular ou no plural, que representa aí o número do substantivo. Singular indica apenas um ser. Exemplo, anta. Plural indica dois ou mais seres. Exemplo, antas. Geralmente, para se formar o plural, acrescenta-se um S no final das palavras. Exemplo, porta, portas. Mas a gente já viu lá no livro de portas, lá na língua portuguesa, que isso aí não é uma regra geral. Que a gente viu que existe aí algumas regras na construção desse número do substantivo. Não vimos? Vimos sim, professora. A questão de palavras repetidas, a questão de substantivos mais adjetivos, a gente viu a regra do verbo mais o substantivo, a gente viu o número mais o substantivo. Então, é interessante estudar e pegar essas regrinhas, tá bom? Observem. Fique ligado. Colocamos o OR, UM, masculino, ou A, UM, O, feminino, antes dos substantivos, quando estão no singular. Colocamos OS, UM, masculino, ou AS, UM, feminino, antes do substantivo Q, plural. Lógico. Alguns substantivos têm a mesma forma para o singular e o plural. Nesse caso, tá gente, o que indicará o número será o artigo que o precede. Ou seja, o que vem antes. Tá bom? Exemplo. O PIRES. Os PIRES. O que ele está dizendo? Que PIRES não vai mudar na historiografia. O que vai dizer se aquele PIRES é um ou se aquele PIRES é mais de um, é o artigo. O PIRES, um PIRES. Os PIRES, mais de dois ou dois ou mais de dois PIRES. A gente já viu isso aí lá, anteriormente, no livro de português. Um exemplo de palavras que são terminadas com S, mas não quer dizer que ela está ok no plural. Vamos lá, algumas atividades? Vamos sim. Na página 62 de gramática, a gente vai ler só aqui algumas questões, porque tem muitas atividades lindas e maravilhosas para vocês fazerem. Vocês já sabem que se tiver dúvida, mandem lá um beijo para a professora no grupo. Vamos tirar as dúvidas que a gente não pode ficar com a mente cheia de dúvida do conteúdo. A gente está aqui para a troca de conhecimento. Não para trocar o quê? Não para ficar com as dúvidas, na verdade. Vamos lá. Sublinhos, substantivos comuns que estão no singular. Meu tio chegou hoje de Salvador. Quem será ele? Bem, meus avós viajaram na semana passada. Quem é? O médico, né? Cura dos doentes. Comprei um livro com 70 páginas. A galinha come muitos grãos de milho. Quem está aí nos substantivos comuns que estão no singular? Quem são eles? Preciso saber. Tá certo? Então, fique atento. Estudem bastante. Releiam o conteúdo. E beijos, meus amores. E até o próximo vídeo-aula. É. Que coisa? E aí Vamos lá.